Fim de jogo em Montevideo, aqui no Grand Parque Central, estádio do Nacional, aguardando. Os jogadores foram também fazer uma saudação aos torcedores corinthianos que vieram até Montevideo acompanhar a partida. O jogo ríspido, foi violento, como é que você classifica em tempo de precipitação? Não, não foi não, acho que as duas equipes jogaram firme para competir mesmo, mas libertadores. O campo estava seco, aí depois no segundo tempo eles molharam, estava a favor do vento, essas coisas, libertadores que a gente está pegando. A equipe se comportou muito bem, levamos a decisão para casa. A gente vai pedir o apoio do nosso torcedor para a gente buscar essa classificação para as fadas. Obrigado, Elias. Ouvi agora uma palavra do zagueiro Felipe por aqui. Felipe, quando vocês chegaram ao Montevideo, você disse que não era um frio de doer, o frio incomodou de alguma forma? Não, não, não. Acho que o jogo até esquentou bastante, ficou de igual para igual ali. Nosso time jogou bem, foi isso que a gente esperava, mas a gente esperava um pouquinho mais, porque sair com a vitória seria bem melhor, mas está de bom tamanho. Agora é fazer umas papas dentro de casa. Sobre o empate, ontem o Tite disse, o empate com gols não seria ruim, sem gols ele não gosta tanto. Como é que é o jogo de volta agora? Agora a gente é cabeça boa, que em casa a gente impõe um volume de jogo bem maior, né? É aproveitar, é impor um ritmo lá que é a posse de bola nossa, contra-ataque rápido. A gente sabe que o que ele falou é exatamente correto, mas só que a gente tinha um na cabeça que não era tomar gol. Então, a gente sabe, muito feliz hoje. Como é que você classifica o jogo em termos disciplinar? Foi pegado demais mesmo? Foi o que tinha que ser? Sim, a arbitragem da Libertadores é um pouquinho, deixa correr mais. Então, a gente colocou isso na cabeça também, que era para segurar um pouquinho mais. Era a falta que, poderia ter sido até falta, mas aquele tranco eles acabam não dando. Então, a gente acabou colocando isso aqui e deu muito certo. Obrigado, então, Felipe. Último jogador do Corinthians a deixar o gramado, Cássio. Eu acho que isso foi uma marca no passado brasileiro, quando às vezes não se dá para ganhar, não se perde também. Eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente tem, manteve isso hoje, fez uma grande partida. Lutou, correu, acho que não faltou empenho, que entrou também no banco de reservas, correspondeu. Infelizmente, nós temos para ganhar a partida, não conseguimos, mas sai feliz. Com uma vitória simples, a gente consegue a classificação em casa. Então, o 0x0 é para se comemorar, Cássio? Ah, no curso de Estadão de Corinthians, sempre a vitória é importante, mas a gente não conseguiu. Mas sai satisfeito pela luta, pelo empenho e, como eu falei antes, às vezes não se dá para ganhar e também não se perde. Então, a gente sabe como a vitória em casa nos dá a classificação. A gente sabe muito, já sofreu por perder fora de casa e depois ter que buscar o resultado em casa. A gente não conseguiu chegar no resultado, infelizmente. Então, esse ano, e se for ver, quando a gente conseguiu a classificação, foi campeão, a gente conseguiu empates fora de casa. Decidiu em casa, a gente sabe que é muito forte em casa. Então, vamos, com certeza, a nossa cidade vai estar lotada na próxima quarta-feira e vamos impor nosso ritmo e buscar a classificação com uma vitória. Como você disse, lotado em Itaquera para um jogo eliminatório, aí é a... Normal, acho que nós ganhamos, perdemos lá e a gente vai lutar novamente, vai atrás. Na classificação, a gente não pode ficar remoendo por coisas negativas ou perdeu, foi eliminado. Cada jogo é uma história, cada campeonato é uma história. Passou, vamos nos concentrar e tentar buscar uma vitória em casa que nos dá a classificação. Legal, muito obrigado. Legal, muito obrigado.